Uma área de 250 hectares no Pantanal está sendo recuperada por meio de projetos do Ministério do Meio Ambiente, coordenados pela Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Os investimentos passam de R$ 6,8 milhões. São seis projetos de recuperação da vegetação nativa na Serra do Amolar, na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, da Reserva Biológica Marechal Rondon, na área de proteção ambiental Bahia Negra e na Estação Ecológica de Tayamã. Na semana passada, ao visitar o projeto na Serra do Amolar, em Corumbá, uma equipe do Ministério acompanhou a evolução dos trabalhos de recuperação e conheceu o projeto de instalação de antenas que vão controlar focos de incêndio. O projeto é uma parceria com o Instituto Homem Pantaneiro e conta com câmeras de alta definição que, a partir de torres de comunicação, vão monitorar um raio de 300 quilômetros ao redor do Parque Nacional do Pantanal. O Instituto do Homem Pantaneiro já atuava como parceiro desde 2021, quando firmou o acordo com o ICMBio para a realização de aceiros, a implementação de um novo sistema de monitoramento de embarcações e também a produção de pesquisas científicas sobre o impacto no fogo no Parque Nacional do Pantanal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.